Hoje na Cadres TV, trolei meu amigo com mod confuso, às 11h05 O último youtuber vivo ganha no modo dominação E às 11h25, recriabilidades da vida real no Minecraft, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar Trolei meu amigo com mod confuso Ai ai, eu tenho meu boneco Cadres, é o único que tem no mundo inteiro Ah não, a cachorra pegou meu boneco Cadres E agora ela não quer mais devolver Mas agora eu posso comprar quantos bonecos Cadres eu quiser e você também É só clicar no primeiro link da descrição e garantir o seu Não, você de novo não O meu amigo tá tentando invadir e destruir a minha casa Mas eu vou usar o mod confuso pra enganar ele E olha, ele tá ali atrás E ele acha que eu não tô vendo ele Mas deixa eu virar aqui Ah lá, ele se escondeu Ah, ele é muito bobo Ah, mas pera aí que agora eu vou trollar ele Ele quer invadir minha casa Mas quando ele entrar aqui dentro ele vai ter uma surpresa Porque eu vou ativar o mod confuso E pra ativar ele eu preciso quebrar esse bloco aqui embaixo E colocar esse bloco diferente Que tem até um portalzinho no meio dele Agora eu venho aqui e faço um portal de verdade Porque desse jeito aqui Quando ele achar que tá entrando na minha casa Na verdade ele vai tá saindo dela Ele vai sair ali em cima Eu só preciso ativar esse portal agora Então 3, 2, 1 Ativei Olha isso E se eu resolver entrar dentro dela Olha onde eu saio Eu saio aqui na chaminé Ai, mas agora deixa eu disfarçar isso Porque eu vou quebrar esses blocos aqui do canto E vou colocar esses blocos de calcita Ai, do outro lado eu preciso fazer a mesma coisa Eu só tenho que fazer correndo Pro meu amigo não ver Ai, pronto Agora quando ele tentar entrar na minha casa Ele vai sair aqui em cima O problema é que pra eu entrar agora também Eu vou ter que entrar pela janela Porque a porta já não funciona mais Ai, agora é só esperar ele tentar invadir minha casa Mano, ele tá bem ali à toa Eu vou entrar lá agora Eu vou explodir a casa dele O Kades vai se ver comigo Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui Deixa eu ver se ele não tá olhando O que ele tá vendo ali? Ele tá olhando pra parede? Oxi Eu vou explodir tudo agora Kades Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu caí no telhado da casa? Ué, mas eu entrei pela porta Eu tô ficando doido E essa foi só a primeira trollagem Porque o meu amigo vai continuar tentando invadir E eu preciso manter a minha casa segura Usando o mod confuso Ai, mas agora por onde será que ele vai tentar invadir? Peraí, eu acho que eu tive uma ideia Eu vou ficar aqui escutando Pra ver se ele não fala por onde ele quer invadir minha casa Ai, minha perna Cair de cima do telhado não foi uma boa ideia Eu preciso invadir por outro lugar Eu acho que eu vou tentar entrar pela janela da casa dele Tá, agora só preciso que ele não esteja me vendo E eu vou começar meu plano Peraí, ele quer invadir pela janela Então eu tenho que trollar ele agora por aqui Tá, mas peraí Eu só consigo fazer um portal por vez Então eu vou pegar e fechar essa janela aqui E eu vou fazer o portal nessa outra E esse portal vai levar pra um lugar muito engraçado Mas antes, deixa eu pegar e construir ele, né? É só colocar esses blocos Agora eu quebro o telhado da minha casa E coloco nesses cantos aqui também Pronto Mas agora eu vou pegar e vir aqui do lado de fora E olha, ele tá aqui atrás ainda Ele deve tá só esperando eu sair de casa Ah, mas tá Deixa eu vir aqui embaixo E eu vou quebrar um buraco E eu vou fazer um portal nesse buraco aqui Agora eu venho aqui dentro da minha casa E ativo ele E agora, quando ele tentar entrar na minha casa Peraí, eu acho que esse portal bugou Ele veio parar no meu teto de novo Não Aí, agora sim funcionou Eu só tive que trocar de janela, né? Porque essa daqui não tava funcionando Tá tudo bugado essa janela Eu vou até tampar ela Pra ele não tentar invadir por aqui Só por essa outra Mas tá, agora aqui na janela Eu preciso vir aqui na frente, né? Que é o portal que eu fiz lá embaixo E agora eu vou pegar e cavar um buracão Aqui pra baixo E vai chegar até o void Eu quero ver quando ele tentar invadir pela minha janela Ele vai cair pra fora do mundo Ah, só deixa eu arrumar essa vista, né? Porque se ele ver isso daqui Ele vai perceber que tem uma armadilha Aí, agora sim parece que ele tá vendo a minha casa É, só que quando ele entrar aqui Vai ter um buraco esperando ele Tomara que ele tente passar reto Eu vou até colocar uma janelinha aqui E eu vou ficar atrás dessa janela De costa pra ele Pra ele pensar que ele vai conseguir Explodir minha casa comigo dentro É, mas na verdade Quando ele tentar chegar em mim Ele vai cair ali embaixo Tá, beleza Eu preciso entrar Ué, então pô a janela O que aconteceu aqui? E aqui? Ué, tem outro quarto aqui O cara está ali Será que alguém invadiu essa casa antes de mim? Ah não Eu vou expulir isso aqui com invasor Com todo mundo Eu vou matar todo mundo Volta aqui, cara Ah, meu Deus Não, eu vou morrer no void Olha, o bobão caiu na nossa trap Aí o problema é que ele vai renascer E vai tentar invadir minha casa de novo Mas tá Pra eu descobrir onde meu amigo Vai tentar invadir minha casa agora Eu tenho um plano E eu vou pegar e colocar um ejetor aqui E dentro do ejetor Eu vou colocar essa escuta Agora eu vou pegar e colocar aqui na frente Uma placa de pressão E quando ele tentar invadir aqui A escuta vai estar indo dentro dele Aí eu só preciso estar com a espada na mão, né? Pra quando ele entrar aqui dentro Ele me ver com a espada na mão E sair correndo Só que daí ele vai estar com a escuta dentro dele Tô chegando Tô chegando Eu vou entrar lá na casa dele de novo Daquela vez deve ter bugado por algum último Agora eu vou derrubar a porta Ah, quebra isso aqui Cara, eles vão estar aqui que eu vou... Ah, ele tá de brilhante Corre, 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 eu vou morrer Ah, eu acho que o meu plano funcionou Deixa eu ver se a escuta saiu daqui Ela saiu, deve estar dentro dele já Ah, mas por onde será que ele vai entrar agora? Ah, ele quase me matou Olha, parece que tá funcionando Eu tô escutando ele Acho que eu vou tentar entrar pela chaminé dessa vez É o único jeito de entrar sem ser percebido por ele Ele falou que vai entrar pela chaminé Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer com ele Eu vou trollar ele de novo com o mod confuso Tá, como ele vai vir aqui pela chaminé Eu vou pegar e aumentar ela um pouquinho E agora eu vou vir desse lado E vou colocar esse portal do Nether E é, eu sei que você deve estar pensando Que esse portal do Nether aqui vai ser normal Mas se eu ativar ele Olha o que que acontece É, tá carregando ainda Aí, agora foi A gente consegue ver o Nether através daqui E se eu tentar entrar aqui dentro Olha o que acontece Eu venho parar no Nether Tá, mas se ele ver esse portal E esse negócio aqui dentro Ele vai perceber Que ele tá indo pro Nether E tem alguma coisa muito errada acontecendo Então eu vou pegar e aumentar minha chaminé E vou tampar toda essa obsidian E ela vai ficar desse jeito É, eu sei que isso daqui não parece uma chaminé Mas como ele quer explodir minha casa a todo custo Porque ele tá com raiva de mim Ele vai tentar entrar aqui direto Mas agora, deixa eu fingir Que aqui dentro realmente tem uma chaminé Então eu vou pegar e cavar um buraco aqui pra baixo E aqui nos cantos eu vou pegar e colocar Esses tijolos E desse jeito vai ficar assim Parece muito uma chaminé E ele não vai entender nada Por que que ele foi parar no Nether, né? Ai, mas agora deixa eu sair de perto Porque ele já deve tá chegando Pra invadir a minha casa Ah, eu só preciso mais desse bloco aqui E deixa eu ver Eu tô aqui com 18 terra Eu vou subir ali na casa dele agora Beleza, a chaminé tá ali Eu acho que ele não me viu Vamos tentar subir Ah, eu acho que eu consegui Só preciso do parkour Beleza, deu bom Ah, vamos entrar aqui agora Pela chaminé dele Por que que tem um bloco de obsidian aqui? Ah, né? Beleza, vamos entrar Ah, agora só preciso quebrar isso aqui Ué, que bizarrice é essa? Que decoração é essa que o cara está usando? Um monte de netherrack? Por que que ele gosta tanto desse bloco? Olha isso Ele tá achando que tá realmente na minha casa E que minha casa é feita de netherrack Caraca, velho Olha isso Olha o tamanho da casa desse cadres, velho Que que ele tá fazendo? Ele tá doido Ah, um ghast Corre Peraí, mano Eu tô num nether mesmo? Meu Deus, eu tô num nether Caraca, esse ghast quase me matou Como foi que eu vim parar no nether? Volta, volta Ai, meu Deus Não Olha isso Parece que o ladrão bobão Tentou voltar pro mundo normal E morreu na minha chaminé Ai, mas ele deve renascer em algum lugar Por onde será que ele vai tentar invadir agora? Cara, como que eu vou fazer pra entrar nessa casa? Pela parte de cima não deu certo Pela janela deu errado também Eu acho que agora tá faltando a parte de baixo Tá, eu vou descer por essa árvore aqui E eu tenho que entrar pelo porão dele Olha isso Ele falou que vai tentar invadir pelo porão Então ele pode aparecer aqui a qualquer momento Cheguei Agora é só entrar O que que é isso aqui? Peraí Não foi esse buraco que me derrubou da outra vez? Ah, mas agora eu tô esperto Eu não vou cair aqui de novo, não Eu passei a noite em claro Eu vou pegar essa cama aqui Porque eu não tô a fim de enfrentar os nubis de novo Que isso? Escuta? Ele tava me ouvindo esse tempo todo Coloca essa escuta bem longe de mim Meu Deus, eu não posso entrar por aqui mais Que ele deve saber que eu tô indo pra lá Ah, essa não Parece que ele descobriu a escuta Agora ele vai tentar invadir por outro canto E eu não sei por onde vai ser Mas peraí Eu tenho um plano pra ele não destruir minha casa E pra fazer esse plano Eu preciso sair aqui fora E olha isso Parece que ele entrou na casa dele Certeza que ele foi pegar alguma coisa Pra destruir a minha casa Tá, deixa eu ver Onde foi que eu coloquei as TNTs? Tá, se eu vier aqui nesse canto E bater com o machadinho aqui Agora eu volto nesse outro canto de cá E dou esse comando Eu fico com a minha casa salva E agora mesmo se ele destruir a minha casa É, eu tenho ela salva aqui Mas deixa eu tirar isso Senão ele vai descobrir Pronto Ah, tá voando Olha o que eu vou fazer com a sua casa aqui, Cadris Olha que beleza Olha o que vai acontecer com a sua casa, Cadris Eu vou acabar com a sua casa Eu vou até acionar essas aqui Quando eu coloco as outras Ah, deixa eu só acionar aqui Agora a sua casa já era, Cadris Já era Ihuuu Não, minha única casa Não explode ela não Ah não Minha casinha que eu demorei muito tempo pra fazer Ah, eu venci Eu venci Sua casa já era Agora você vai ter que construir outra Ihuuu Ah, eu perdi minha casa, né? Olha isso Quê? Outra casa? Não Eu coloquei um youtuber em cada país Eu vou colocar um pra batalhar contra o outro E o youtuber que sair vivo por último vence E pra definir o primeiro que vai batalhar Eu vou girar essa roleta aí Caiu o Geleia E pra definir com quem o Geleia vai batalhar Eu vou girar essa seta E pra onde ela ficar apontada Vai ser pro lado que o Geleia vai atacar Nesse caso foi pra direita Nesse caso foi o Mendraque Eu vou colocar o Mendraque aqui então Pra tá batalhando contra o Geleia Eu vou lutar, eu já tô preparado Quê? Naru? Pera, você não vai batalhar já não Não caiu você Primeiro é o Mendraque contra o Geleia Eu acho que o Geleia vai ganhar, véi Vamos ver então Eu vou abaixar a barreira 3, 2, 1, valendo Olha só, Naru Eles já começaram a brigar O Geleia tá batendo Só que o Mendraque tá batendo forte também Mas Geleia, ele ganhou Ele ganhou Meu Deus, o Geleia é muito mais forte que o Mendraque Mas ele não deve ser mais forte que o meu boss, Naru O meu boss deve ter um poder Você é fraco, Katz? Fraco vai ser você Mas como o Geleia derrotou o Mendraque Ele acabou conquistando mais um território Mas Naru, vamos girar a roleta Pra ver quem vai ser o próximo que vai batalhar Vai ser eu, vai ser eu Caiu o Marcelo DRV Qual será que deve ser o poder do Marcelo? Eu não sei, Naru Mas eu vou girar a roleta Pra ver contra quem ele vai batalhar Que ela caiu Pra direita em cima Isso significa que ele vai atacar O Robin Hood Ah, Katz, o Marcelo deve ter um poder muito forte Eu vou apostar nele dessa vez Ah, é? Então eu aposto no Robin Hood Sai daí que eu vou abaixar a barreira 3, 2, 1, valendo! Olha, o Marcelo já tá indo pra cima do Robin Hood E o Robin Hood parece que nem tá atacando Ele vai ganhar Vamos lá, ataca o Robin Hood Ele tá atacando flecha Ele ataca o Marcelo DRV com flecha É, isso não é justo Só que ele é meio ruim de mira Ele tá errando tudo Tá passando reto Ah, agora ele acertou uma E o Marcelo tá indo pra cima Ah, não, Marcelo vai ter que ganhar Marcelinho, não Ataca o Robin Hood Eu confio em você Ele tá fugindo Para de fugir Ataca flecha Ah, se o Marcelo vai perder Cadê o Marcelinho vai perder desse jeito Ah, eu não tô nem aí Ninguém mandou você apostar no Marcelo Pelo visto ele não tem poder nenhum Ataca o Robin Hood Eu confio Ai, meu Deus Agora o Marcelo Ele tá atacando muito o Robin Hood Ah, olha isso O Robin Hood tá até fugindo Ele é um medroso Para de fugir Robin Hood enfrenta Não Ele conseguiu Ele venceu o Marcelo E olha, Naru Como o Robin Hood derrotou o Marcelo Ele conquistou mais um território E com isso ele deve ter ganhado mais um poder Nossa, galera Se o primeiro poder já era forte Imagina o próximo E agora, Naru Vamos sortear Para ver quem vai ser o próximo Que vai cair Vai ser eu Vai ser eu Não vai Vai ser outra pessoa Que vai batalhar Tá girando E... Eu acho que vai cair no Atos É, caiu nele mesmo Ai, tinha que cair em eu Para eu mostrar o meu poder secreto Ele é muito forte Calma, Naru Vamos ver para onde a seta Vai estar apontando Vai que cai para você Ela está girando Está girando E para a esquerda em cima Nessa direção Está o Hurtig Em quem você aposta, Naru? Eu vou apostar no Hurtig Eu não gosto do Atos Não, eu também quero apostar no Hurtig Eu também não gosto do Atos Então vai nós dois no Hurtig Tá bom O Atos vai perder Eu tenho certeza 3, 2, 1 Valendo Olha, Naru Eles estão começando a brigar Quem será que vai vencer? Tomara que seja o Hurtig Vai, Hurtig Vai, Hurtig Vai, Hurtig O Atos está soltando fogo pelo... É, e ele venceu Que raiva O Atos tinha o poder de fogo nos pés E agora O Atos conquistou mais um território E quando ele conquista um território Ele ganha mais um poder diferente Que poder será que o Atos vai ganhar agora? Mas agora Deixa eu sortear Para ver quem vai ser o próximo Que vai estar batalhando Tomara que seja eu E aí eu vou mostrar O poder mais sorte Eu, 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 eu Não, o Naru não Ele vai ter um poder ruim Ah, caiu o Loppers Mas agora Deixa eu girar a seta Para ver contra quem O Loppers vai batalhar Ih, caiu para a esquerda em cima Isso significa que o Loppers Vai batalhar contra o Geleia Eu apostar no Geleia, Cadres Ele já ganhou um território Então ele tem um poder novo Ele deve estar muito mais forte Do que o Loppers Ai, é verdade Mas eu aposto no Loppers Eu acho que ele vai vencer Deixa eu abaixar aqui a barreira O que é isso? Eita Ficou maior Ficou o dobro do tamanho O poder dele agora Ficar maior, Cadres Ah, mas eu confio ainda no Loppers O Loppers vai vencer Não importa o tamanho O que importa é a força Vai Loppers O Loppers ganhou Eu não acredito nisso O que eu não falei? O Loppers é muito mais sorte E agora ele vai ganhar Mais um poder Você trapaceou, Loppers O que trapaceou, Naru? Ele foi mais sorte E agora ele vai ganhar Mais um poder Porque ele acabou de conquistar O território do Geleia E o Geleia tinha dois territórios Então o Loppers ganhou dois poderes Girar essa roleta logo, Cadres Eu tô torcendo pra cair Pra mostrar logo meu poder pra você Meu poder secreto Ó, Naru Eu vou girar a roleta E eu tô torcendo pra cair o Problem Sabe por quê? Porque ele tem um poder diferente Eu fiquei sabendo Vai lá, Problems Problems Ai, caiu Não, passou reto Mas caiu eu, Naru Caiu eu Ah, caiu o mais fraco de todos Você é fraco, Cadres Mas não vai ser eu que vou lutar, Naru Vai ser o meu mutante Mas deixa eu vir aqui na seta e girar Pra ver contra quem eu vou estar batalhando Que vai ser Pra esquerda em cima Então eu vou estar batalhando Contra o Xinglau Ah, Cadres Você nem deve ter poder Porque você não conquistou Território nenhum Eu sou mais o Xinglau Ele deve ser fortão Ah, é? Então você vai ver Eu vou abaixar a barreira E agora o poder vai ser ativado Meu Deus Tá saindo fogo Debaixo do Cadres E olha Ele já tá partindo Pra cima do Xinglau Vai, Cadres Vai, Cadres Meu Deus Ele tá atacando fogo Nossa, eu sou muito mais sorte Eu sou muito mais sorte Peraí Trocou tudo pra Soul Sand Por que que trocou tudo pra Soul Sand? Eu acho que é poder do meu Pra ele jogar esse fogo mais forte O fogo azul E olha O Cadres conseguiu derrotar o Xinglau Facinho Ele nem tomou dano Esse poder seu aí, Cadres Não tá com nada O meu é muito mais forte É isso que a gente vai ver Quando cair você, Naru Deixa eu girar a roleta de novo E quem será que vai cair agora? Eu, 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 eu Caiu o Vinicius 13, Naru E deixa eu girar a seta então Pra ver quem ele vai atacar aí Esquerda em cima Ué, mas na esquerda em cima Não tem ninguém do Vinicius 13 Gira essa seta de novo, Cadres Tá bom, girei e... Agora caiu pra esquerda embaixo E quem tá na esquerda embaixo dele É o Tônigon Então eu já vou colocar o Tônigon aqui Pra tá batalhando contra o Vinicius 13 Ele vai perder Você tá postando no Vinicius 13? Claro, ele tem um espadão Olha lá na mão dele Olha essa espada grandona aqui dele Ah é? Então eu aposto no Tônigon Eu acho que ele vai vencer Eu vou abaixar a barreira E olha, eles já começaram Vai lá Tônigon, vai lá Vinicius, dá espadada nele Ele não vai vencer O Tônigon é muito mais forte O Tônigon venceu só no soco Mesmo o Vinicius com uma espada Tá trapaceando o bigodudo Tá trapaceando o bigodudo Que trapaceando? Ele é só um boss Ai, esse Tônigon ele vai ver só Eu vou ganhar dele quando for a minha vez Vamos girar a roleta então, Naru Pra ver se vai cair você agora Tô girando e... Nossa, se cair eu, esse Tônigon aí vai ver Tá parando, tá parando E parou Parou no Loppers E deixa eu ver pra onde que ele vai atacar Tá girando a seta aí Esquerda em cima Isso significa que ele vai atacar o Robin Hood Eu aposto no Robin Hood Da última vez ele tinha um poder de arco e flecha Ah é? Então eu aposto no Loppers Ele tinha conquistado um território E certeza que ele ganhou um poder Vou abaixar a barreira então E vai lá Loppers Ganha dele O poder dele é fazer xixi nas calças Não, o poder dele tá fazendo xixi nas calças Para de ter medo Loppers Não é pra você ter medo não Ele é metrô Você tá fazendo xixi nas calças Ah, mas o seu também nem tem poder Saiu flecha dele? Tá saindo flecha do Robin Hood É, o Robin Hood vai ganhar Cadres O Robin Hood vai ganhar Ele ganhou Que rova desse Robin Hood Não vale, não vale sem flecha assim O Loppers também tava fazendo xixi nas calças Olha, o Robin Hood ganhou mais territórios Ele vai ficar com poderes ainda mais fortes Ah, mas ele não vai ficar mais forte que eu Mas ó, Narue Eu vou pegar e tirar a roleta de novo Pra ver quem vai cair agora Ah, Cadres Não caiu problemas nenhuma vez ainda É porque o poder dele é muito forte, Narue E é raro dele tá caindo E olha, tá parando Tá parando de novo Parou no Tonegon Deixa eu girar a seta aqui Pra ver contra quem o Tonegon vai batalhar aí Pra esquerda em cima Isso significa que ele vai batalhar contra o Robin Hood O Robin Hood vai batalhar de novo Agora o Robin Hood ganha de novo Hihi Ah, Tonegon você não vai ter nem chance Ah, é isso que a gente vai ver Eu aposto no Tonegon valendo Nossa Senhora, Cadres Olha a flecha do Robin Hood Tá enorme Ele tá soltando flecha gigante Agora isso daqui não era pra valer Olha o tamanho da flecha É maior que eu Ah, mas não importa Ele pode mandar um milhão de flechas Que o Tonegon vai sobreviver O Tonegon vai morrer Vai nada, ele ainda nem usou o poder dele Certeza que ele tá guardando Pra quando for o momento certo Que mano é guardando? Ele nem deve ter mais poder nenhum aí Ah, ele tem sim Ele tem sim Eu tenho certeza Vai lá Tonegon, ataca Acaba com ele Acaba com ele Robin Hood Faz ele pagar por ter batido no Vinicius 13 Ah, nada vi Vai lá Tonegon Acaba com esse daí também Ah não, eu acho que o Tonegon não tem poder nenhum mesmo Eu vou perder Não tem mesmo não O Robin Hood vai ganhar dele Ah, que azar, que azar Olha, ele tá até fugindo Que medroso Para com isso Tonegon Que medo é esse? Que isso? Ah lá, apareceu uma parede aqui De Cobostone Que isso, Cadres? Você tá passeando agora pro Tonegon ganhar? Ah é Não, eu não sei do que que tá acontecendo Que isso? Apareceu lava aqui agora? Eu acho que esse é o poder do Tonegon Ele se protege atrás de muralhas Ou até castelos Acho que era pra ser um castelo isso daqui Não, Robin Hood Não vai lá perto não Isso Vai embora, vai embora Ah, mas desse jeito ninguém vai vencer Eles precisam brigar Vai lá Pera O Robin Hood tá tentando vir por fora Ele tá inteligente, viu? Eu te falei Ele vai ganhar É, eu acho que ele não é tão inteligente não Ele foi pra lava e ele morreu Não, Robin Hood Ah não, Robin Hood Você foi muito precipitado Mas com isso, Naru, o Tonegon ganhou mais territórios Que deve ter ganhado até mais poderes Ah, Cadres Ele só conseguiu me enraivar mais Ele conseguiu me deixar mais furioso Quando cair eu contra ele Ele vai ver Só eu vou usar todo o meu poder pra me vingar dele Vira essa roleta, Cadres Porque vai cair eu Eu tô sentindo Tá bom, tô girando Olha, Naru Tá parando Eu acho que vai cair no Problems Não, passou reto Caiu em mim, Naru Que agora deixa eu girar a seta Pra ver quem eu vou batalhar Pra direita em cima Então quer dizer que eu vou batalhar contra o Atos Já coloquei eles aqui, Naru E quem você aposta? No mais sorte de todos Ou no mais traquinho? Cadres, pra mim Eu tenho que morrer os dois Ah, para com isso, Naru Você vai ver o poder do meu Vou abaixar a barreira Meu Deus, que isso? Cadê o Atos? Ele sumiu Pera O Atos ficou pequenininho O poder do meu transformou ele assim Eu acho que é o poder do Atos mesmo, Cadres Pra ele ficar pequeno mesmo Que poderzinho mais fraco Só que agora parou de cair raios Mas olha O Cadres já tá vindo aqui Pra terminar de acabar com o Atos Ele vai terminar na mão mesmo Já que o Atos deve tá com pouca vida Por conta dos raios Ah, eu achei esse poder do Atos aí bem ruim Ficar pequeno, cara Ele acha que ele queria morder teu pé, Cadres Eu também achei um poder muito fraco Diferente do meu Que é raios Essas coisas sortes aqui Eu tô dando um monte de soco nesse tampinha Nesse pirralho aqui É, em compensação O Atos tá mordendo teu pé Legal aí Ah, ele não consegue morder meu pé Olha Eu soltei poder de novo E agora o Atos tá pegando fogo Tá até saindo o raiozinho dele Você também tá pegando fogo Ai, não Eu vou tirar esse fogo daqui Senão eu vou acabar morrendo ainda Pro meu próprio poder Vai lá, Cadres Vai lá É que você sabe que o fogo é fraco contra o Atos, né? É mesmo Não tinha pensado nisso Mas raio não é Raio deve ser forte Deve ter tirado muita vida dele É sedentário igual você Ainda vai perder pra um tampinha Olha isso, olha Não vou perder pra um tampinha Vai lá, Cadres Acaba com ele logo Não é possível que eu vou perder Não é possível Ah, mas tu vai Tu... Ganhei, ganhei, ganhei Eu vou o quê? O que você falou? Fala aqui Fala mais perto do meu ouvido Fala É, por mim perdi os dois E olha, Naru Agora eu conquistei todo o território Que era do Atos Olha o tanto de território Que eu já tenho Mas ó, Naru Vou girar a roleta de novo agora Que só pode cair Ou eu, ou você Ou o Tonigon Ou o Problems Tomara que caia eu logo Olha, caiu o Problems Agora a gente vai descobrir Qual o poder é o dele Nossa, deve ser um poder Fortão enorme E agora vamos ver Contra quem ele vai batalhar Caiu pra esquerda do lado Isso significa que ele vai batalhar Contra o Tonigon Tomara que o Problems Amasse o Tonigon Olha, Naru Já coloquei os dois aqui E eu tô sentindo Que tá vindo um poder Desse lado aqui do Problems Eu acho que o poder dele É muito forte, Naru Será que é mesmo assim Tô forte, cara? Tomara que ele ganhe, então Ah, mas ele não vai vencer O Tonigon tem muito território Muito mais que ele O Tonigon com certeza Vai ter um poder enorme agora E vai acabar com esse Problems O Tonigon tem que perder Pelo que ele fez Com o Robin Hood e o Vinícius Ele não vai perder Ele vai vencer Você vai ver só Vou até abaixar a barreira aqui E vai lá, Tonigon Acaba com o Problems Nossa Olha o tamanho Que o Tonigon ficou Ele tá enorme Perto do Problems Aqui que tá pequenininho Mas peraí, Naru Parece que o Problems Não tem poder nenhum Que isso, que isso O Problems tá fazendo Cocô nas calças Ele tá morrendo de medo Ah, não Não acredito, galera O Problems Ele tá se borrando todo Não é possível Que o poder dele É, tá fazendo cocô Nas calças Aí, olha Ah, agora o Tonigon Tá indo pra cima do Problems E o Problems Não consegue dar nem dano No Tonigon De tão pequeno que ele é Não, não, não Eu pensei que o Problems Você disse que o Problems Tinha um poder forte E que poder ruim é esse? Ah, não Eu achando que o poder dele Era forte É o pior poder de todos Olha, olha Nossa, tá fedendo isso daí, ô Cadres Ah, eu que não vou ficar perto Disso daqui, não Que nojo Não, não Cadres, eu tenho certeza O Problems tem um belo plano Eu tenho certeza Plano? Que plano? Só se for matar o Tonigon De fedor, isso sim Ah, talvez seja Olha O Problems Ele morreu Você gostou do poder Desse Desse Problems, Naru? Você gostou do poder Ah, você disse que o poder dele era forte Você me ludibriou Ah, tomara que caia eu contra esse Tonigon Eu tô com tanta raiva dele Que eu vou dar Vou dar uma espadada nele Ah, Naru Só tem eu, você e o Tonigon Então tem muita chance de você cair contra ele Ou da gente cair um contra o outro Eu vou girar a roleta Pra ver quem vai ser o sorteado Eu contra o Tonigon Eu contra o Tonigon Olha Tá parando em você, Naru Ah, ah, ah Eu tô sentindo que agora é hora da minha vingança Vai lá Acerta a ponta Pronto O Tonigon tá Ela tá girando Tá girando E na esquerda pra baixo E essa direção Tá exatamente no Tonigon Ah, 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 ah Naru, você tá pronto pra enfrentar o Tonigon? Um dos mais fortes dessa batalha? Eu tô pronto, Cadiz Porque eu sou mais forte do que ele Você vai ver só Não tem nada Você nem tem poder nenhum, Naru Ó, eu vou vir aqui E vou abaixar a barreira E deixa eu ver o poder que o Tonigon ganhou Nossa Olha o Tonigon, ele ficou gordinho Agora deixa eu ativar o meu poder, Cadiz Que poder? Você nem tem poder, Naru Para com isso Que isso? Você ficou uma arrombinha, Naru Não só isso, Cadiz Mas eu tenho um outro poder secreto Que poder secreto, Naru? O seu único poder deve ser peida É igual o Problems Eu posso trazer de volta sabe quem? Meus companheiros de batalha Aqueles que sofreram na mão do ele Olha, o Robin Hood tá até com o poder dele ainda Aí agora é hora da vingança É hora da vingança, Cadiz Olha só Vai todo mundo atacar o Tonigon de uma vez só É, menos o Problems, né? Que ele ainda tá com medo Ah não, o Robin Hood já morreu Só tá vocês dois contra ele E o Problems já tá até indo embora ali E o Vinicius 13 já morreu também Só tem vocês dois, Naru É você contra o Tonigon Ah, não tem problema Não tem problema Eu sou mais forte do que o Tonigon O Tonigon vai ver agora Agora que o Vinicius e o Robin Hood já enfraqueceram ele Não vai nada Você vai ser engolido pelo Tonigon Isso sim Ainda tenho mais dois poderes secretos Um mais forte E o segundo mais forte Eu vou ter que usar o segundo mais forte Senão eu vou morrer Deixa eu usar ele aqui E ativar Agora eu fiquei maior que ele Vai, toma, Tonigon Toma Mas peraí, Naru Você falou que esse é o seu segundo poder mais forte Você tem outro mais forte que esse? Ah, eu tenho, Cadiz Eu tenho um poder mais forte que esse Qual que é o seu poder mais forte, Naru? Por que você não usou ele agora? Ah, eu não vou usar ele agora, Cadiz Eu vou guardar pra batalha final contra você Assim que eu derrotar esse Tonigon aqui Vai lá, Tonigon Derrota ele Derrota ele Não deixa ele usar o poder em mim Ele não consegue mais me acertar Olha eu Ah, peguei você no Bobo Combo Ah, mas não importa O Tonigon agora vai te derrotar Vai, Tonigon Ah, não Matei Matei o Tonigon Me vinguei dele E agora eu conquistei muito território Só sobrou a luta contra você, Cadiz Então quer saber, Naru? Já que só sobrou eu contra você Eu vou vir aqui do meu lado Porque agora eu vou estar me transformando No Cadiz Boys Que eu vou estar usando todos os poderes dele Até o mais sorte Contra você, Naru Ah, Cadiz Agora eu vou usar o meu poder mais forte contra você E nem ia ficar super grande e fino Ah, isso é o que a gente vai ver, Naru Vou abaixar a barreira E agora se prepara Porque eu vou acabar com você Ah, vem aqui, Naru Toma, toma Ai, toma isso Toma isso, Cadiz Toma isso Toma isso Nada, nem tá dando dano Não, 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 não O Cadiz me deu muito dano Eu vou ter que usar meu poder secreto agora Para de fugir, seu medroso Galera, pra eu fazer meu poder secreto funcionar Primeiro eu preciso tirar toda a minha armadura E agora eu ativo o meu poder Pra onde que o Naru foi? Onde que você foi, Naru? Cadê você? Eu vou te achar Galera, ele não tá me vendo mais Ele não tá me vendo Pra onde que esse Naru foi? Eu não sei Eu não vi mais ele Que raiva, que raiva Olha, alguma coisa tá me batendo Mas o quê? Eu não tô vendo nada Será que o Naru ficou pequeno? Eu vou morder teu pé Mordei meu pé? Cadê ele? Eu tô olhando pra baixo Mas eu não tô vendo ele Galera, ele acha que eu tô pequeno Que raiva, que raiva, que raiva Eu não acho essa formiga do Naru Preciso matar ele logo Senão meu poder vai acabar Ah, não é possível, não é possível Eu tô tentando bater aqui Mas eu não consigo bater nele Ai, morre, Carlos, eles morrem Ah, não, eu tenho muito azar Eu tenho muito azar Meu inimigo bateu de novo Galera, ele tá me batendo sem querer Eu só tenho mais 3 segundos De efeito de invisibilidade Galera, anda logo Ai, não Acabou Naru, você tava aí Ai, veja a armadura de novo Rápido, rápido Você tava invisível, Naru Ah, mas você vai ver agora Eu nem usei o meu poder secreto Agora eu vou tá usando O meu poder mais forte em você Eu nem tenho poder forte nenhum Você vai morrer pelo fio da minha espada Ah, é? Então pra o meu poder funcionar Primeiro eu preciso usar o meu poder mais fraco O que é de deixar você parado Ai, travei ele Travei ele Ai, o que é isso? Eu não tô conseguindo me mexer Eu não consigo me mexer Carlos, o que você faz comigo? Seu trapaceiro Agora, se prepara Porque eu vou usar o meu poder mais forte Que é Construção pronta Pera, o que? Irmãos, a construção pronta Olha, apareceu a construção pronta aqui em cima do Naru Que construção? Eu não consigo mexer o pescoço Que construção? Ah, é surpresa, Naru Eu só preciso fazer uma coisinha aqui nela Que coisinha, Carlos Que coisinha Para de mistério É uma surpresa, Naru É uma surpresa Eu não consigo correr Eu não consigo correr Construção pronta a atacar Não Uou Consegui derrotar o Naru Com a minha construção pronta de TNT Cadres, eu renasci Não vale a construção pronta Volta aqui Haha, o Naru tá bravo Porque ele é um noob Tudo é você Hoje eu vou recriar as habilidades da vida real no Minecraft Eu vou jogar futebol Aprender a dar mortal Atirar flechas E muito mais E a primeira habilidade é a do Enaldinho E ele vai tentar fazer um bolo Sem ajuda de ninguém Nossa, ele até derrubou uma casca de ovo Na massa do bolo Até que esse bolo tá ficando com uma cara boa Eu amo bolo de chocolate Coloca aí nos comentários Qual é o seu bolo favorito Será que esse bolo ficou bom? 0 a 10? Olha, o amigo dele deu nota 10 Então eu preciso fazer um bolo nota 10 também Pra fazer esse bolo aqui no Minecraft Eu preciso pegar os ingredientes Por sorte, eu tenho todos eles aqui do lado da minha casa E pra fazer esse bolo Eu vou precisar pegar 3 trigos 2 canas de açúcar E agora só falta o leite e o ovo Por isso, eu já vou ali no cercado de animais Aqui eu pego os 3 baldes de leite E aqui com as galinhas eu pego o ovo Eu já tô na minha cozinha Pra preparar o bolo igual o do Enaldinho Mas antes de eu fazer o bolo Eu preciso transformar essa cana de açúcar Pronto, agora eu só preciso colocar Todos os ingredientes desse jeito aqui E pronto O meu bolo já tá feito E ele é igualzinho o do Enaldinho Mas a habilidade do Enaldinho Não é só fazer bolo Porque ele também deu bolo Pro amigo dele comer E ganhou uma nota 10 Então eu chamei o meu amigo Naru Pra experimentar o meu bolo Pronto, Naru, já pode comer Hum, eu não vi a hora de comer esse bolão aí Nossa, o Naru comeu o bolo inteiro Não deixou nenhum pedacinho pra mim Ah, desculpa Mas é que o bolo tava muito bom Eu não resisti Mas e aí, Naru Qual nota você dá pro meu bolo? Nota 10, com certeza Eu consegui recriar a primeira habilidade do Enaldinho Mas ainda tem a segunda habilidade Que vai ser muito engraçada Será que eu vou conseguir recriar essa habilidade? Mas isso vai ficar pra depois Porque agora a gente vai ver A habilidade do Gato Galáctico Que é correr muito rápido O que? Uma volta na mansão em 10 segundos? Será que ele vai conseguir? Nossa, ele conseguiu Ih, olha como ele tá cansado E pra recriar essa habilidade aqui no Minecraft Eu vou usar uma mansão do meu amigo Eu já tô aqui na mansão do Naru E eu vou dar uma volta nela inteira Em menos de 10 segundos Do que que você tá rindo, Naru? Você vai dar uma volta nessa mansão inteira Em menos de 10 segundos? Eu vou sim, por quê? Até parece, eu duvido Ah, você vai ver Eu vou conseguir Não vai nada E eu ainda digo mais Eu te dou muitos diamantes Se você conseguir fazer isso Então tá, você vai ver Tá bom, eu já coloquei o cronômetro aqui 10 segundos, vai lá Ah, eu acho que eu não vou conseguir dar volta em 10 segundos Mas eu preciso muito daqueles diamantes Então eu tive uma ideia Pronto, agora eu tô muito rápido O cabrezinho que vai chegar aqui Em menos de 10 segundos A minha mansão é muito grande Consegui Pera, ok Mas como você conseguiu tão rápido? Não importa, Naru Aposta é aposta Ah, tá Toma aqui os meus diamantes A habilidade do gato galáctico foi muito fácil Mas agora é a habilidade do Spider Brito E ele é muito habilidoso Nossa, só o Spider Brito conseguiu acertar o travessão Será que eu vou conseguir? Eu já chamei os meus dois amigos pra tentar jogar comigo E eu acho que essa habilidade vai ser muito difícil Porque nenhum deles sabe jogar futebol É, eu sei jogar futebol sim Ah, é o que a gente vai ver agora Eu vou ser o primeiro Você vai ver como eu sou bom no futebol Vai, Naru, você consegue Eu disse que eu era bom É, Cadres, eu acho que ele não entendeu o desafio Nossa, Naru, você é muito burro Como assim? Eu não entendi Vocês não viram que eu fiz o gol? Mas o desafio era pra sentar o travessão Não o gol Peraí, você tá falando sério? Tô, ué Ah, não Mas então deixa eu ir de novo, por favor Não, Naru É uma tentativa pra cada Agora é a vez do Udzu Ah, que chato Ops, acho que foi forte demais Vocês dois são muito ruins Agora chegou a minha vez de mostrar como é que se faz Ah, vai, essa eu quero ver Aê, consegui Nossa, Cadres, isso foi perfeito Ah, que nada Aquela bola tava sendo controlada Isso sim Até agora tá sendo muito fácil Mas eu tô ansioso pra próxima habilidade do Spider-Brito E até pra habilidade de acertar flechas Será que eu vou conseguir? Mas antes a gente precisa tentar fazer a habilidade do canal Inventions E ela é muito perigosa Nossa, ele vai dar um mortal Ainda bem que ele tem um colchão Senão ele ia se esborrachar todo É agora, é agora Ah, mas que cara mais besta Eu achei que ele ia dar um mortal de verdade Aí, agora ele vai Ah, ele me enganou de novo Isso daí é edição Mas agora vamos recriar essa habilidade dentro do Minecraft Eu já chamei o meu amigo Naru pra filmar eu dando mortal Oi Mas Cadres, por que você tá em cima? É porque eu vou dar um mortal pra trás e cair de pé no chão Mas Cadres, isso não é muito perigoso? E se você cair? Eu sei o que eu tô fazendo, Naru Ah, então tá Conta aí pra eu pular 3, 2, 1 e já Ai, ai Naru, você não filmou isso, né? Eu acho que não, Cadres Tá, então eu vou tentar de novo Mas agora aqui no chão mesmo Isso eu consegui de primeira Cadres, você não conseguiu de primeira não Você acabou de se espatifar aqui no chão Fica quieto, Naru Ninguém sabe que eu caí Tá bom Essa foi fácil demais Mas vocês não vão acreditar na próxima habilidade Porque ela é muito doida Eu vou tentar recriar a habilidade dos cabeleireiros samurais Será que essa espada é muito afiada? Ah, ele usa as espadas pra cortar o cabelo Será que eu consigo fazer isso? Eu já baixei um mod que adiciona katanas no Minecraft E agora eu vou cortar o cabelo do meu amigo Pera, que? Meu cabelo? Sim, pode sentar aqui Eu não, nem pensar Demorou muito pro meu cabelo ficar lindo desse jeito Vai, senta aqui Eu sei o que eu tô fazendo Sabe mesmo? Sei Tá, eu sento Mas não vai cortar minha cabeça fora, hein? E qual corte você vai querer no seu cabelo? Deixa eu pensar Eu não tava querendo cortar meu cabelo Mas já que você conseguiu me convencer Eu quero um corte igual do Vinicius XIII Vinicius XIII? Aquele cabelo feio Não fala assim do Vinicius XIII O cabelo dele é muito estiloso Estiloso é o meu Essa arapuca aí? Arapuca tá o seu Por isso que eu já vou até começar a cortar O problema é que eu não faço ideia do que eu tô fazendo no cabelo dele Ah, não Sem querer eu deixei o Vinicius quase careca Eu acho melhor eu fingir que eu não vi nada Pronto, terminei Nossa, que rápido Tô ansioso pra ver como ficou Ah, não Cadres, o que você fez com o meu cabelo lindo? Eu cortei ele do jeito que você pediu Mas eu pedi igual o Vinicius XIII E o cabelo dele não é assim Ah, mas é que esse é o único corte que eu sei fazer Ah, Cadres, você me enganou Você vai ver Ah, aí vamos pra próxima habilidade A próxima habilidade é a do Natan por aí O que será que ele vai fazer no vídeo? Pegar uma galinha? Isso parece ser muito fácil Ai, mas eu acho que não é não Olha todas aquelas galinhas correndo Elas correm muito rápido Olha, o pai dele conseguiu Mas agora é hora de recriar isso no Minecraft Eu já tô aqui no cercado de galinhas do Naru Ah, mas só tem uma galinha, Naru Sabe o que é? É que eu tava com a vontade de comer frango frito Mas essa daí eu deixei pra você brincar de pega-pega Não é brincar de pega-pega, Naru? Eu vou testar uma habilidade Ah, também pode testar Ela é toda sua Isso vai ser muito fácil As galinhas do Minecraft não correm nada Nossa, mas essa galinha tá meio rápida, né? Hahaha O Cadres não consegue pegar uma galinha Hahaha Não é nada disso, Naru Eu só que eu ainda tô me aquecendo Que isso, aquecendo o quê? Você tá levando um olé da galinha Ah, Naru, eu vou pegar essa galinha Você vai ver só Ah, galinha, volta aqui Ah, eu te peguei Boa, Cadres Agora você já pode ser um fazendeiro Aquela foi só a primeira habilidade do Natan por aí A segunda é muito mais divertida Mas agora tá na hora da segunda habilidade do Analdinho Será que ela é muito difícil? Então, uma habilidade que eu gostaria de adquirir Era me tornar uma pessoa mais engraçada E saber montar piadas Seguinte O que é? O que é? Anda com os pés na cabeça Piora Nossa, mas essa piada é ruim demais Eu acho melhor o Analdinho abandonar essa ideia de ser engraçado Ele só conta piada ruim Ele tomou um tombo Olha ali Aqueles são os meus amigos Eu já peguei algumas piadas na internet E vou tentar fazer eles irem Oi, Cadres E aí, Cadres? E aí, gente? Vocês querem escutar uma piada? Seria uma boa, hein? É, mas tem que ser engraçada Você só faz piada ruim Que piada ruim o quê? As minhas piadas são muito engraçadas Mas vai, faz logo Tá, ó O que a Lua disse pro Sol? Eu não sei O que ela disse? A Lua disse Nossa, você é tão grande E ainda não te deixam sair à noite Eu acho que eu não entendi Nossa, Cadres Que piada péssima Ai, tá Eu tenho mais uma, olha O que o Fantasma disse pro seu outro amigo Fantasma? Ah, eu sei Ele disse Buu Não, ele não disse isso E ele disse o quê, então? Ele disse Você acredita em gente? Vocês entenderam? É porque tem gente que não acredita em Fantasma É, Cadres Eu acho que comédia não é pra você, não Você só fica com a construção pronta mesmo É, Cadres A gente tá falando pro seu bem Ai, eles não riram da minha piada Mas os amigos do Reinaldinho riram quando ele caiu no chão Pera E se eu tentar cair também? Será que eles vão achar engraçado? Tá, então Já que eu não sou engraçado Eu vou embora Tá bom Tchau, Cadres Tchau, Cadres Tchau Ai O Cadres caiu Nossa, que bobão Ai, o meu plano deu certo Vamos pra próxima habilidade Por um segundo eu achei que eu ia perder o meu lugar de canal mais engraçado do mundo Mas eu ainda continuo sendo E agora é a hora da segunda habilidade do Spider Brito Que essa vai ser muito difícil Porque eu vou precisar ser muito rápido Quem me acertar primeiro vence Calma, calma, calma É um por vez Nossa, o Spider Brito é muito rápido Ele parece até o Homem-Aranha de verdade Os amigos dele são muito ruins de mira Tomara que os meus amigos também sejam ruins de mira Porque agora é a vez de eu recriar essa habilidade no Minecraft Eu já tô aqui com os meus amigos que são ruins de mira Ruins de mira nada Ainda não começou o desafio, seu bobão? Espera eu ir até a parede Pronto, podem jogar os balões Mas um de cada vez, hein Tá, eu sou o próximo Agora é a minha vez Ah, os meus balões acabaram Utsu, você tem mais algum aí? Pior que não Eu também já joguei todos os meus balões de água Isso quer dizer que eu venci E que vocês são ruins demais Eu não sou ruim nada Olha o que eu faço com o arco e flechas Ai, ai O desafio era com balão de água e não com flecha A última habilidade foi bem dolorida Porque o Utsu me encheu de flechas Mas valeu a pena Porque já já a gente vai pra melhor habilidade de todas Que é a de atirar flechas E eu tô muito ansioso Mas agora chegou a hora de recriar a segunda habilidade do Nathan por aí E ela é a mais divertida de todas Nossa, essa habilidade é muito divertida E eu acho que ela é uma das melhores Esse chão parece que tá muito escorregadio Agora tá na hora de recriar ela dentro do Minecraft O Nathan por aí jogou sabão dentro da casa dele, hein Então eu vou fazer essa habilidade dentro da minha casa O problema é que no Minecraft não tem sabão Mas eu já sei como resolver isso No lugar do sabão eu vou usar gelo azul Porque é bem mais deslizante que o sabão E eu já vou trocar aqui o chão do corredor da minha casa por gelo azul Agora que tá tudo pronto Eu só preciso esperar que minha mãe não veja essa bagunça toda Senão ela vai acabar comigo Mas agora eu preciso chamar os meus amigos Pra deslizar aqui comigo E eles tão me esperando do lado de fora Tá tudo pronto, pessoal Vamos deslizar É, eu sou o primeiro Isso foi muito engraçado Mas não supera a minha dança suprema Essa dança é muito engraçada Mas nada supera a habilidade Que eu aprendi nesse vídeo Um mortal Nossa, Cadres Isso foi irado É, dessa vez ele acertou de primeira Porque da última vez Ele caiu que nem um besta no chão Isso é sério, Cadres? Que sério o quê? O Naru é um mentiroso Que bagunça é essa de gelo aqui na minha casa? Ah, não Minha mãe chegou Que ela já viu toda a bagunça que a gente fez A gente faz nada Me tira dessa aí É isso mesmo Quem fez essa bagunça com o gelo foi você Cadres Eu vou te achar Eu vou Nossa, Cadres A sua mãe é muito maneira Ela é? Cadres, seu pestinha Não briga comigo, mãe Por favor Eu não vou brigar com você, Cadrinhos Não? E o que você ia falar? Eu só ia dizer Que esse corredor de gelo é muito legal Por que você nunca fez isso antes? Ah, sei lá Mas se você quiser Eu tiro todo o gelo Nada disso Deixa aí É muito legal Então tá, né Agora chegou a hora Da habilidade mais legal de todas A habilidade de atirar flechas Nossa, isso é impossível Como que ele vai acertar aquela maçã Que tá na cabeça dele De olhos vendados Eu acho que ele tá tocando o sino Pra ele saber onde que tem que atirar Ai, meu Deus Mas que medo E se acertar ela? Nossa, ele conseguiu mesmo Mas como? Isso só pode ser uma mágica Mas agora é a minha vez de tentar Surto todo o medo de medo Será que eu vou conseguir? Eu já chamei o meu amigo Pra testar essa habilidade comigo Tá, mas você não me falou Que habilidade é essa, Cadris? Tá vendo aquela árvore ali? Tô vendo sim Encosta naquela árvore E coloca uma maçã na sua cabeça Pronto, mas e agora? O que você vai fazer? Eu vou colocar uma venda E usar essa besta Pra acertar uma flecha Na maçã que tá na sua cabeça O quê? Tá doido, é, Cadris? Eu tenho amor pela minha vida Eu é que não vou participar disso não Pode chamar outra pessoa Vai logo, Naru Deixa de ser um bebê chorão Eu sei o que eu tô fazendo Sabe mesmo? Claro que eu sei Eu vi tudo no YouTube Tá, mas toma muito cuidado comigo Ok, então eu já vou me vendar Agora eu só preciso carregar essa besta Ai, minha mãezinha Alguém me ensala, por favor E pronto Tá pronto aí, Naru? É claro que não 3, 2, 1 e já Ai, pera Eu tô aqui É claro que tá, ô porro Eu disse que eu sabia o que eu tava fazendo Tá bom Mas agora então é a minha vez Sua vez? Sim, minha vez de tentar E isso não deve ser tão difícil Sabe o que? É que minha mãe tá me chamando Que te chamando o que? Deixa de ser bebê chorão Eu não sou bebê chorão É sim Ai tá, eu vou então Pronto, já tô aqui Mas toma cuidado comigo, hein Pode deixar, bebê chorão Eu já vou me vendar aqui Agora eu só preciso carregar essa besta E atirar na maçã, né? É, morris na maçã, hein Eu sei, eu sei Lá vou eu, hein Ai, certeza que ele vai me acertar Três, dois, dois e meio Um, um e meio Anaru, vai logo Já Ah!